Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal, olha só, nós vamos fazer essa quest aqui que a gente tem que avisar a Arbolista que vocês estão voltando pra Penumbra, pessoal nós conseguimos encontrar uma pedra-chave e agora tem um novo local da Penumbra e é isso pessoal, confira após a vinheta Anoiteceu pessoal, agora estamos chegando aqui no nosso círculo secreto e vamos lá Olha só, encontro objetos pessoais do Parker para encantamento e banimento, beleza E agora pessoal, a gente vai, vamos para a nova ala né, da Penumbra Então, o que nós estamos procurando, de qualquer forma? Drogon's Blood, aparentemente. Do Drogon's Blood? Isso parece familiar com você? Uou, sim, sim, sim. Eu lembro que minha mãe me contando algo sobre a primeira vez que ela viu um sangue de sangue no Glomingo Eu espero que ela te contasse coisas positivas, porque nós temos que tapar esse círculo Então, ó, encontre e drene árvores de sangue na Penumbra para obter seiva de sangue de dragão Nossa, precisamos de cinco pessoal Vamos lá? Ah, nós estamos sem magia, mas pera, aqui nós temos uma poçãozinha aqui Bom pessoal Eita Essa barreira é muito forte para mim ou Violeta Caramba, hein? Nossa senhora, tem que tomar mais Beleza Mais uma Uma florzinha, vamos lá Ah, o Antonio provavelmente percebeu que eu estou vindo Ele sente a minha mágica Mesmo que ele não entende Ele nunca me pergunta, mas eu estou passando tarde na noite Um pouco Você sabe agora, isso é para certeza Aqueles mensagens sobre a mãe e eu nos rios? Usando nossas roupas e as máscadas? É como o Otto ganhou a eleição Eu nunca te disse isso? Meu pai teve que desligar da corrida Depois de alguém começar a machucar ele sobre nós sermos vistas Eu ainda não sei quem os enviou Violeta Isso é tão desligado É Eu tento não pensar nisso Essa aí é a novidade, hein? Ah, parece que eu estou todo fora de juízo Eu preciso beber mais chama espiritual para passar por aqui Hum, precisamos daquela chama espiritual Bora lá então Já vamos lá produzir Nossa, tem muita coisa Devia ter avisado a gente que precisava dessas coisas, né? Mas tudo bem Eu acho que é aqui, né pessoal, que a gente consegue Aqui ó, chama espiritual Ah, vou deixar produzindo duas já Quanto tempo? Oito horas Beleza Então nós vamos ter que aguardar pessoal Até amanhecer E aí fica pronta essa poçãozinha Ah E para garantir Deixa eu dar uma olhada aqui Opa Os vistas estão prontos Eu acho que eu vou fazer Mais um desse aqui Porque a gente precisa de cinco poção, né? Beleza Vamos aguardar amanhecer pessoal E aí a gente vai lá na penumbra Com a poção e ver se a gente já começa a coletar Este sangue do dragão Bom moçada Fizemos aqui as nossas poçõezinhas de chama espiritual Bora lá Vê se enfim A gente consegue achar Essas árvores do dragão Árvores do dragão? Acho que é, né? Vamos ver Árvores de sangue de dragão Bora lá pessoal Beleza Aqui pessoal Vamos usar Usamos a nossa poção de chama espiritual Ah pessoal, olha aqui E não é que nós já temos cinco delas? Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou lá Eu vou fazer cinco daqueles caninhos lá Desse aqui ó Cadê? 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 Aqui ó, cinco cavilha Aí a gente deixa uma em cada árvore já E já resolve Bom, vou precisar de mais três barrinhas de ouro Vamos aqui direto na... Cadê? A ferreira tá aqui, né? Tá aqui Já faz essas barrinhas de ouro Aqui ó Vamos lá Vamos lá Cadê? 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 Barrinha de ouro Eu já vou fazer dez A gente precisa de mais cinco cavilhas, né pessoal? A gente faz aqui ó Beleza A gente já tinha duas Fizemos mais três Agora Bora voltar lá pra penumbra E já deixar coletando Este sangue de dragão, pessoal Nós estamos sem dinheiro, né? Vamos aproveitar e passar aqui ó A gente tem umas coisinhas pra vender Então ó O que que eu fiz aqui ó Fiz uns anéis de diamante De pérola Um colar também que é bem caro É isso, pessoal Fizemos um dinheirinho bom Bora lá Voltar pra penumbra Bora, pessoal Aqui ó, vamos lá Colocamos um Um Dois Três Quatro E cinco, pessoal Era isso que a gente precisava Sim Cinco frascos Uhul, oito dias pra ficar pronto Mas tá bom Hum Bem que a gente pode fazer um Uns pozinhos instantâneos, né? E aí, aqui a gente consegue continuar Ah, aqui a gente continua Nossa, tem bastante coisa pra ver aqui O que é isso? Mais ó, Fleur Oh! Eu estava preocupada que nós tínhamos todos Não Dêmen 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 não gosta de se mostrar Mas ele é um dos mais inteligentes Mais ele é um dos mais inteligentes No mundo Ele pode ir à faculdade Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se tivermos um covenção Mas desde que a família se mudou aqui Ele se encaixou Just... E aí E aí Bom Nada de novo aqui E aqui, hein? Opa, mais uma florzinha Não Você encontrou outro? Deixe-me ver E é isso, pessoal Bom Pessoal Esse vídeo aqui é só um adendinho Rapidinho Eu estou juntando O vídeo do Sangue do Dragão Do começo com Um outro vídeo Que seria da conclusão Do Sangue do Dragão Mas eu estou juntando Para ficar num vídeo só Vai ficar mais legal Confira Vamos concluir essa quest O desabrochar de uma bruxa Que é, olha só Encontre e drene as árvores de Sangue de Dragão Na Penumbra Para obter seiva de Sangue de Dragão Já estão drenando lá, pessoal Essas árvores, tá? Era oito dias o período aí Para drenar Eu já comecei Eu drenei cinco de uma vez E hoje nós vamos lá buscar, pessoal Moçada Vamos lá Nos direcionar A Penumbra Vamos de vassoura E vamos ver se a gente já consegue pegar Os extratos lá, né? Ah, vai estar nesse aqui Beleza Aqui, pessoal Vamos lá Ó Pegamos dois Dois Três Mais dois Cinco Completamos Sete Opa Pegamos a base, hein? E nove, pessoal É isso Olha só Pegamos tudo Esse aqui é um frasco de ser vermelho Usado como poderoso ingrediente na produção mágica Nenhum dragão foi ferido na produção desse frasco, hein, pessoal? Então, olha só Agora, pessoal A gente está usando esse frasco Essa magia Na verdade, esse extrato, né? Porque nós estamos querendo já sair do inverno, pessoal E Retornar É Para a primavera Que se eu não me engano Foi onde o jogo começou, né? Então, olha só Vou mostrar uma coisa para vocês Vamos lá para a nossa casa Será que a gente tem inverno? A gente tem que ter o pergaminho ainda para voltar para a primavera, né? Mas, enfim, pessoal Eu acredito que agora a gente tenha que entregar No círculo secreto Que é quando escurecer um pouquinho mais Aí o pessoal vai estar chegando lá E nós vamos para lá Já voltamos Moçada Quase sete da noite Olha o pessoal chegando aí No círculo secreto E, ó Já temos aqui A questzinha atualizada Com a sacerdotista Então, bora lá Beleza, pessoal E, ó O que que nós ganhamos? O encantamento Para ganhar Para vir Perdão O encantamento ritual de primavera, né? Para sair do inverno E voltar para primavera E também temos que fazer uma chama espiritual, pessoal Bom, beleza Nada mais de quests aqui Já vamos lá para a nossa casa E ver que que a gente precisa Para fazer este pergaminho E também já deixar ali uma produção Da chama espiritual, moçada Vamos lá Vamos aqui no nosso porão A chama espiritual, olha só Cobre, cálcio em pó e chapéu de cobra Temos tudo aqui A gente já deixa produzir Em oito horas Está pronto Agora vamos ver o pergaminho Aqui Não, esse não Ritual de primavera, pessoal Então, olha só Nós precisamos De pergaminho Nós temos Tinta preta Nós temos Sangue do dragão Nós temos Aquela pedra Que nós pegamos No vídeo passado Se você não viu Confira esse vídeo Nós conseguimos Essa pedra de víbora E uma prímula, pessoal Então, a gente vai ter que conseguir Esta florzinha aqui Mas é isso, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva no canal E dê o seu like Lembrando que de segunda a sexta Vídeo novo de White Flowers Um abraço E até mais